Eu quero te mostrar hoje, que para Deus você é importante ainda, que as pessoas não consigam ver sua importância. Que para Deus, você é importantíssimo. E eu aprendi uma coisa para viver nesse mundo. Você precisa se apegar com Deus. Porque a maioria das pessoas não gosta de você, só gosta do que você está fazendo. Só gosta do que você tem. Se você não tiver ou não estiver fazendo, elas vão migrar para o próximo. Mas uma das grandes preocupações de Deus, logo após criar o homem, apesar de oferecer a ele uma infraestrutura extraordinária, de dar ao homem tudo aquilo que ele precisava para viver, colocar o homem sob o comando de todas as coisas. Mais à frente, o salmista vai dizer que os céus são céus do Senhor, mas a terra ele entrega aos filhos dos homens. Mas depois de tudo pronto e perfeito, Deus faz uma observação naquilo que criou. E se depara com algo que é extremamente preocupante para ele, no que diz respeito ao ser humano. A solidão. Deus olha para Adão e diz, tem alguma coisa que precisa ser aperfeiçoada em tudo isso. Eu preciso criar para você alguém que se relacione com você de uma forma visível. Deus vinha conversar com ele, é verdade. Deus se manifestava a Adão. Mas Deus entende que ele vai precisar de companhia. A história da proposta do casamento, de Gênesis 2, 25, 24, 25, certo? Não é bom que o homem esteja só, faliei uma ajudadora que lhe seja idônea. É amplificado no Eclesiastes, onde diz que é melhor ser dois do que um, ou que o trabalho de dois rende mais do que um, ou que o frio que ataca um pode ser aquecido pelos dois. E o inimigo que possa pelejar contra um, pode receber a resistência de dois. Nós vemos que a vida é uma caminhada para fazermos em grupo. Eu sei, e Deus me alertava para isso, que parece que nós estamos juntos aqui. Talvez estejamos apenas próximos, sentado um do lado do outro. Talvez dirigindo alguma palavra, quando somos orientados a cumprimentarmos a pessoa, a darmos uma palavra de motivação. Mas a grande verdade é que já já tudo isso acaba e provavelmente você vai continuar tão sozinho quanto chegou. Independente de que você more numa casa cheia, com muitos familiares, mas talvez sempre sozinho. Sempre lutando, às vezes, contra a solidão. Num ambiente onde tantas pessoas estão por perto, mas ninguém está com você. Quem já não teve essa experiência de estar num lugar com muitas pessoas e de repente alguém olha para você e diz, Quem está contigo? E você diz, ninguém aqui, eu estou sozinho. Odiado de pessoas, porém sozinho. Todas as vezes que pessoas se depararam com isso, elas enfrentaram grandes dificuldades, mesmo sendo homens e mulheres de Deus. Ana lutava por um filho praticamente sozinha, porque Eucana tinha filhos com Penina. Para Eucana, seu problema estava resolvido. Ele já tinha aquilo que queria para prosseguir sua prole. Ana dormia com ele, muitas noites durante o ano, o que algumas ele tinha que dormir com Penina. Mas mesmo dormindo ao lado de seu marido, Ana se sentia solitária, incompreendida. Eucana disse para ela, eu não te sou melhor do que dez filhos. Não, não é, Eucana. Entendeu? Você não é, nem que um. Quanto mais, esse montão de filhos que eu poderia ter. Você pega o profeta Elias e a reclamação de Elias. O cara é poderoso. Pede para cair fogo do céu. É íntimo de Deus. O cara é um cara extraordinário. Mas ele reclama de solidão. Eu fiquei só. Jezabel e Acabe mataram a maioria dos profetas. Eu estou sozinho. Hoje, irmãos, talvez nós nunca estivemos tão sós. Algumas pessoas acham que nós estamos mais perto do que nunca um do outro. Mas isso é uma grande mentira. A maioria dos adolescentes estão vivendo sozinhos dentro do seu quarto. Eu tenho um livro de adolescente que a mãe falou para ele assim, eu não sei mais o que eu faço. Minha filha não fala comigo. Fica dentro do quarto quase o tempo todo. Eu tenho que levar comida, tenho que levar tudo. E ela não sai do quarto. E ele perguntou, o quarto tem ar-condicionado? Ela disse, tem. Desliga. O quarto tem televisão? Tem. Tira. Certo? Remova tudo aquilo que a sustenta naquele ambiente de solidão. Que já, já, com calor e sem nada para fazer, ela sai. Não paga a conta do celular. Ok? Então hoje, nós estamos muito solitários. Eu não tenho esse problema não, porque eu tenho muitos amigos, graças a Deus. Dizem que amigos são poucos. Não. Eles são difíceis de achar, mas você acha. Eu não tenho problema com amigos. Tem gente que fala para mim assim, o cara tem 50 anos e diz, eu só tenho um ou dois amigos. Eu falo, cara, tu é muito ruim. Durante 50 anos você só fez um ou dois? Nossa. Certo? Você tem dificuldade de construir relacionamentos salutares e de longo prazo. Então tá assim de mulher casada, viúva, de marido vivo. Assim de homem que tem mulher que não dá para ele. Assim de filho que é órfão de pai vivo. Gente sozinha, pra caramba, vem para a igreja, acaba o culto. Vai embora sozinha. Se o Espírito Santo não for, vai chorando todo culto. Porque aqui é maneiro, as luzes acendem. O louvor ministro, tu chora. Até parece que o outro está preocupado com a sua vida. Já te chamaram até de bonita, até mentir, mentir. Pra você hoje, pra tentar te agradar. Mas eu quero te mostrar hoje, que pra Deus você é importante ainda, que as pessoas não consigam ver sua importância. Que pra Deus, você é importantíssimo. E eu aprendi uma coisa pra viver nesse mundo. É, você precisa se apegar com Deus. Porque a maioria das pessoas não gosta de você, só gosta do que você está fazendo. Só gosta do que você tem. Se você não tiver ou não tiver fazendo, elas vão migrar pro próximo. Esses dias eu fui num evento que eu ia durante 4 anos. E quando eu cheguei tinha um camarada, que já tinha 2 anos que ia. Era um evento especial, grande, e que tinha uma sala onde algumas pessoas convidadas frequentavam. Mas dentro dessa sala, tinha uma outra sala, onde a entrada era altamente restrita. E quando eu entrei pela primeira vez, esse cara já estava lá. E aí eu cumprimentei ele, fizemos um relacionamento. No segundo ano, eu fui, ele também foi. Entrei na sala. No terceiro ano, eu fui. E ia entrar na sala com ele, quando liberaram a minha entrada e travaram a dele. Quando travaram a dele, eu, fiquei esperando ele entrar pra continuar a conversa, que eu achei. Que tinham impedido ele de entrar, porque queriam resolver alguma coisa com ele. Moral da história, ele não entrou. E aí eu fiquei preocupado. Por que que ele não entrou? E aí uma voz falou no meu índio, Fica assim não, Cláudio. Daqui um dia, tu também não entra. Daqui um dia você vai fazer companhia a ele. Do lado de fora. Certo? Porque não gostavam dele. Gostavam do lugar que ele ocupava. Do que ele estava fazendo. É assim que funciona. Se você não aprender a lidar com isso, que ele goste de você ou não, o sistema é assim. Por isso que a vida é pavalente. Froxo, ó. Se lasca. É assim que funciona. E aí